Elas ajudam você a encontrar a sua melhor versão. Aproveite o agora, fique no agora e tá tudo bem você ser do jeitinho que você é. No ar, mais um estilo próprio. E depois desse vídeo não precisamos nem dizer qual é o assunto, não é, Juli? Aceitação e amor próprio. Estilo Próprio, segunda temporada. Você assiste no Fashion TV. Você assiste no Fashion TV.